Desanimado da televisão brasileira, qual é o preço? Seguinte, vocês sabem que toda semana a gente sorteia lá nas nossas redes sociais dois telespectadores, duas telespectadoras e hoje a gente tá aqui com duas meninas, moças muito especiais. Eu estou aqui ao lado da Raíssa. Raíssa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual é o seu pai, Raíssa? 13 de maio. 13 de maio. E tô com a Giovânia também. Giovânia, bem-vinda. Obrigada. Qual é o seu bairro? Centro. Então, galera do 13 de maio, galera do centro, já se liga, fica na torcida, cruza os dedos, porque as meninas agora vão arrasar. Vocês sabem como funciona a brincadeira? Vou dizer aqui direitinho como é que funciona a brincadeira, tá? Vocês vão tirar pra UIMPA, quem ganhar vai começar escolhendo o produto que quer acertar o preço do Armazém Paraíba. As duas vão ter que responder. Quando eu perguntar aqui o preço da sanduicheira, vocês vão colocar aí um preço que vocês acham. Não precisa ser o preço exato, mas um preço que se aproxime. Quem se aproximar mais, marca o ponto. Beleza? Vamos nessa? Vamos começar? Tira em pau UIMPA. Pá. Cinco a UIMPA. Cinco a UIMPA. Gilvânia começa escolhendo aqui os produtos. A gente tem um montão de produtos aqui do Armazém Paraíba. Fica à vontade. Ah. Aqui? É, esse aqui. A churrasqueira? Churrasqueira. Churrasqueira. Churrasqueira Stick Grill. Podem ficar à vontade. Vão colocando aí o preço que vocês acham que quanto custa essa churrasqueira lá no Armazém Paraíba. Eu vou dar uma olhadinha no preço. Porque eu sou curiosa mesmo. Lembrando a você que está em casa, que quiser participar do Qual é o Preço. Vai lá no nosso Instagram, na foto do Qual é o Preço. É só você colocar eu quero, hashtag TV Tambaú. Você vai estar participando já com a gente. Você pode ser um dos sorteados para estar aqui. E aí, meninas? Já temos um preço? Vai lá. R$179,90 para a Raíssa, R$145,00 para a Gilvânia. Eu peço que vocês deixem as lozinhas assim até a gente revelar o preço aqui, tá? Vamos lá? R$179,00 para a Raíssa, R$145,00 para a Gilvânia. E o preço do Armazém Paraíba é? R$142,80. Ponto para a Gilvânia. 1 a 0 para a Gilvânia. Vamos lá, Raíssa. Agora é sua vez de escolher. Qual produto que você quer do Armazém Paraíba? A batedeira. Batedeira. Batedeira Planetária. Black & Decken. Não é qualquer batedeira não, viu? É a batedeira. E aí, podem colocar seus precinhos. Lembrando que é uma batedeira profissional. É uma batedeira que é da Black & Decken. Então é um produto que você vai comprar e vai passar uma vida usando. Já deu uma dica, viu? Senti que a Raíssa já foi mudar de preço depois que eu falei isso. Essa batedeira aí, ó. Se você faz bolo, se você faz essas coisas para vender também. É uma batedeira que super serve. E lá no Armazém Paraíba, certeza que você vai encontrar o preço mais barato da cidade. Olha que linda ela. Ai, meu Deus. Meu sonho, eu tenho uma batedeira dessa, viu? 319 para a Raíssa. A Gilvânia foi lá em cima. 999 para a Gilvânia. E a gente agora vai saber qual o preço lá no Armazém Paraíba. Vamos lá. Seja de casa, não custa. Você acha que custa? 394,80. Ponto para a Raíssa. 1x1. Eita, meu Deus do céu. Estou sentindo que hoje esse negócio aqui vai ser acirrado, viu? Agora é a vez da Gilvânia novamente escolher o produto do Armazém Paraíba. A gente ainda tem ali também. Secador de cabelo, ferro de passar, grill. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Essa cafeteira automática que eu achei a coisa mais linda desse. Cafeteira. A cafeteira? Vamos lá. Levando em consideração, meninas, que é uma cafeteira. É programável. Olha, ela tem uns botõezinhos aqui que você programa. Uma xícara, várias xícaras, o tempo que você quer que fique aqui. Caramba, que linda, viu? Olha isso. Super moderna, black and black, hein? Eu adoro falar das marcas, porque a gente sabe quando a gente está comprando uma coisa que vai durar muito tempo, né? E aí, Raíssa? 209 para a Raíssa, 450 para a Gilvânia. E eu vou ver agora qual é o preço lá no Armazém Paraíba. Vamos lá. Olha. 202,80 reais. Ponto para a Raíssa. Raíssa de virada. 2 a 1 para a Raíssa. Gilvânia, agora é a sua vez de escolher. Ah, é você? É. A Raíssa? Vamos lá, Raíssa. Vai lá. O Mixer. O Mixer. Aquele lá. O Mixer da Mundial. Isso aqui é maravilhoso para quem quer. Inclusive, eu tenho um e uso muito quando eu viajo, que é muito prático para a gente fazer lanche, né? Para bater a comida da criançada também em casa. Mixer da Mundial no Armazém Paraíba. Caramba, gente. Elas colocaram um preço muito aproximado. Apenas 10 centavos. Diferencia o preço da Raíssa para o preço da Gilvânia. 59,90 para a Raíssa, 60 reais fechadinho para a Gilvânia. E olha, quem leva esse ponto vai ser por causa de 10 centavos. Vamos lá. Não esquecendo que no próximo bloco a gente tem 50 perguntas em 5 minutos com Aldo Schuller. Agora você imagina, já imaginou? Aldo Schuller, o apresentador do nosso Tambaú Notícias. O cara que tem maior credibilidade no jornalismo desse estado. caindo no nosso 50 perguntas em 5 minutos. Ai, meu Deus, garanta você que vai ser impedido. Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação. Vamos tirar esse precinho. 106 reais e 80 centavos por 10 centavos. A Gilvânia marcou o ponto. 2x2. Meu Deus do céu, esse negócio está acirradíssimo hoje. Agora sim, a veja a Gilvânia escolheu o produto dela. Vamos lá. O ferro. Ferro de passar. Ferro de passar dá sempre. A vapor. Maravilhoso. Olha aqui. Cabe água pra caramba, você não tem que ficar repondo o tempo inteiro porque cabe uma boa quantidade de água. Tem várias temperaturas. É. Eu vou dar uma olhada no preço aqui que eu já estou curiosa. Um preço muito bom. A Raíssa já tem o preço dela. A Gilvânia ainda está colocando o preço dela ali. Olha. 109 reais pra Raíssa, 85 reais pra Gilvânia. E agora eu vou saber o preço do Armazém Paraíba. Qual é o preço? Vamos lá. Vamos lá. Você que está em casa, eu lembro a você que você pode participar através do nosso Instagram. Tá? Oi. 94 reais e 80 centavos. Meu diretor. Faz a conta aí quem se aproximou mais. Raíssa, 109 reais. Gilvânia, 85 reais. Preço aqui do Armazém, 94 e 80. 109 pra Raíssa. 85 pra Gilvânia. Vocês estão fazendo a conta aí em cima? Oi? Nosso placar está 2 a 2. E aí? Foi? Então ponto pra Gilvânia. 3 pra Gilvânia, 2 pra Raíssa. Agora, é com você. Vai lá. O grill. Da linha Prime, da SEMP. Não é qualquer grill, viu gente? É um SEMP. Olha, a linha Prime, ele é grandão. Dá pra você fazer frango, carne. Dá pra fazer o sanduíchezinho tradicional. E a Raíssa já tem o preço dela, 79,90. A Gilvânia também já tem o preço dela, 250 reais. Mas agora a gente vai saber qual é o preço do Armazém Paraíba. 178 reais e 80. Pode deixar aqui, Raíssa. Eu acho que a Gilvânia, mais uma vez, se aproximou mais, né? 4 pra Gilvânia, 2 pra Raíssa. Raíssa, ainda dá tempo. A gente ainda tem produto pra caramba aqui. Vamos lá. Ainda temos aqui sacador de cabelo. Agora a Gilvânia que escolhe, né? Sacador de cabelo. A mesinha aqui de canto. Temos lá o... Deixa eu ver o que é isso aqui que eu não tô vendo direito. Peraí. Ah! Que é um aparelho analógico. Que transforma analógico em digital. A televisão. É um conversor, na verdade. E aqui a gente tem um mixer ali que vocês fazem um montão de coisas. Deixa eu ver aqui. Então temos 1, 2, 3, 4, 2. O mix. Vamos lá. Deixa eu ir pra cá. Vamos lá. É um processador de alimentos. Multiprocessador da Valita. Eu vou pra cá. Já vou dar uma olhada no precinho da armazém. 129 já é o preço da Raíssa. Gilvânia tá colocando o preço dela ali. 250 pra Gilvânia. Lembrando que o nosso placar está 4 a 2. 4 pra Gilvânia. 2 pra Raíssa. E agora vamos ver quem se aproximou mais do preço do armazém Paraíba. Vamos lá. Qual o preço? Oi. Opa. 214 reais e 80 centavos. Mais um ponto pra Gilvânia. 5 pra Gilvânia. 2 pra Raíssa. É, vamos ver aqui. Nós temos mais... Dois produtos, é isso? Sim. Então não dá mais, né? Não dá mais pra Raíssa. Tem três. Tem três? Um, dois. E a mesinha. A mesinha. Então são três. Se a Raíssa acertar os três, empata. Pois é. Então se a Gilvânia acertar mais um, já não dá mais pra Raíssa. Você tem que acertar os três, Raíssa, pra levar esse jogo pra um empate. Beleza? Então fica à vontade. Conversou. Conversou analógico. De analógico para digital. Lá no Armazém Paraíba. Vamos lá. 69 reais é a aposta da Raíssa. A Gilvânia já está ali com o preço dela. 85 reais para a Gilvânia. Momento que pode ser um momento decisivo aqui nesse jogo. Recadinho pra dar pra você de casa. Daqui a pouco tem Aldo Schuller. Tem Reduto do Samba. Tem Magalimel dentro do 1500. Você já pegou 1500? 5.100? Jura? Ah, é? Ah, é? 1500 e 5.100. Ela foi nos dois? Foi isso, Juretu? Então, Magalimel vai dar um rolé aí pela cidade inteira. Ave Maria. Dentro de um ônibus. Você já pensou? Ela bateu papo com quem subiu e quem desceu daquele ônibus. Dentro de João, pessoa toda. Eu já imagino até a loucura que foi dentro desse ônibus, meu Deus do céu. Mas a gente vai conferir daqui a pouco depois de intervalo. Só que agora... Ui! Vamos para o preço, né? Vamos lá? Foca aqui no meu preço. Qual será o preço do conversor digital do Armazém Paraíba? 94 reais! Ponto para a Gilvânia! Gilvânia faturou o nosso qual é o preço de hoje. Raíssa, deixa eu te dar um beijo. Deixa eu te agradecer muito. Manda aí beijo para quem... Eu estou aqui na câmera 2. Vem cá, Raíssa. Chega. Manda beijo para quem você quiser lá do seu bairro. É todo mundo. Todo mundo? Então, galera, fala aí do bairro 3 de maio. Galera do 3 de maio, ó. Beijo meu, beijo da Raíssa para vocês. Obrigada, viu, Raíssa? Obrigada pela tua participação. Agora vem cá, Gilvânia. Chega para cá, Gilvânia. Chega, chega, chega. Obrigada, cara. Quer mandar um beijo para alguém? Mandar um beijo para a Paraíba toda. Opa, adora sim. Agora para dar um beijo em você aqui e trazer o seu presente do armazém para lá. E para chamar esse moço? O Magão. É o Magão, olha aí, Diego. É o Magão. Tudo bom, tudo bem? Parabéns. Está aqui, ó, o presente do armazém. Opa. Tudo certinho agora. Show de bola. Obrigada, viu, Gilvânia? Obrigada também. Beijo. Agora deixa eu ir para cá, porque vamos para cá. Para cá, vamos para cá. Você vai ficar embaixo, porque você é muito...